Bom, então, vou me apresentar aqui novamente. Eu sou Fábio Rodrigo Gomes da Costa, doutorando em língua portuguesa e orientando-os à professora Márcia Machado Vieira. O título, então, da minha apresentação é Venho aqui trazer uma reflexão sobre mecanismos de atenuação do discurso com predicadores complexos. O tema, então, consiste na análise de dados de expressões formadas com verbo-suporte-trazer que funcionam à semelhança de um predicador verbal simples, cujo padrão construcional é representado formalmente pelo verbo-suporte-trazer, seguido de um slot a ser preenchido por um elemento não verbal predicante com ND verbal. Essa estrutura, então, é o que nós denominamos de construção de predicador verbal complexo de atenuação do discurso. Aqui nós temos, então, alguns exemplos para ilustrar que foram retirados do nosso corpo. São proferimentos de deputados da Câmara dos Deputados Federais e aqui nós conseguimos visualizar melhor, conforme está destacado, essa estrutura com verbo-trazer, conforme ali no primeiro exemplo, no enunciado. Eu quero aqui trazer uma reflexão importante que está à margem deste debate. No segundo exemplo, o deputado Enio Verri, que foi líder da nossa bancada, trouxe aqui a informação sobre a inflação do mês de agosto. Então, dois exemplos aqui para poder ilustrar essa estrutura que eu analiso. E nós partimos, então, da hipótese de que os predicadores verbais complexos, com verbo-trazer, se encarregam de apresentar uma configuração discursiva que visa abrandar o papel do enunciador como participante da cena enunciativa, pois tem como objetivo a preservação da face do sujeito enunciador. Conforme Brown e Levinson, a face é a autoimagem pública que todo membro deseja reivindicar por si mesmo. Conforme Costa e Machado Vieira, partimos do princípio de que a minimização ou atenuação da força enunciativa constitui uma estratégia argumentativa que opera com a intenção de buscar a aceitação do outro, entendemos que o discurso político favorece o uso de tais predicadores verbais, pois compreende um espaço voltado para o exercício retórico, para a arte do convencimento. Então, a escolha por esse corpus se deve ao fato de estar inseridos em contextos mais formais e também mais argumentativos, por isso, mais propensos ao uso de estratégias de atenuação do discurso. As hipóteses que norteiam a nossa pesquisa é de que as construções que o verbo-support trazer associam-se à funcionalidade de atenuar a responsabilidade do enunciador quanto à ação proposta. Também a atenuação do discurso é um mecanismo do exercício retórico que está em proeminência no discurso político. E o contexto político é, então, espaço propício ao uso da construção de predicação formada com o verbo-support trazer como mecanismo de atenuação ou mitigação. A fundamentação teórica é a linguística funcional cognitiva, juntamente com os pressupostos da gramática de construções baseado no uso, cujos princípios básicos são o pareamento de estrutura complexa e significado e a associação entre forma e função em uma rede. Na metodologia, nós reunimos, então, um conjunto de dados que são transcrições oficiais, discursos proferidos na Câmara dos Deputados Federais, no período de 2020 e também 2021, que estão disponíveis no site eletrônico da Câmara dos Deputados Federais. São discursos orais, oralizados, preparados pelos políticos e apresentados na Câmara aos demais deputados. Eu apresento com maiores detalhes essa metodologia do meu trabalho no capítulo do livro Predicar, uma rede de perspectivas metodológicas que será lançado em breve, a produção do nosso grupo de pesquisa com orientação da professora Márcia Machado. Com relação à atenuação, eu cito aqui, então, o Briz, de que a atenuação é uma categoria pragmática, um mecanismo estratégico e tático, portanto, intencional, que se relaciona à efetividade e à eficácia do discurso. Então, na verdade, segundo o professor Briz, as estratégias de atenuação correspondem à forma de distanciamento linguístico com o objetivo de se aproximar socialmente e, assim, alcançar o objetivo comunicacional. Quanto à posição do recurso atenuador que ocupa no enunciado, nós podemos categorizá-lo como uma unidade mais integrada ou menos integrada em relação ao segmento atenuado. Segundo o Briz e Estelês e também o Briz 2011, existem três unidades de recursos atenuadores, uma unidade discursiva dependente, ou seja, mais ou menos integrada ao segmento, uma unidade discursiva independente, ou seja, menos integrada, e também parte de uma estrutura discursiva, ou seja, mais integrada ao segmento atenuado. Então, nós entendemos que o predicador complexo funciona como parte de uma estrutura discursiva, ou seja, representa um recurso atenuador que funciona com a intenção de atenuar o papel do sujeito enunciador dentro do enunciado, dentro da cena enunciativa. Conforme nós vemos aqui no exemplo, o predicador complexo traz ofensas dentro do enunciado. Em relação às táticas atenuadoras, conforme Briz 2013, há duas grandes táticas atenuadoras, que são a despessoalização e a relativização. Aqui, eu dou um destaque maior à despessoalização, porque eu entendo que o predicador verbal complexo, com o verbo trazer, ele se utiliza desse tipo de estratégia, que é despessoalizar o sujeito da enunciação, e esse tipo de estratégia ocorre por meio da despessoalização dos participantes enunciativos, de modo a mitigar a responsabilidade sobre o que se diz. Neste caso, o falante responsável pelo dito se oculta em outro, em um interlocutor geral ou na opinião da maioria, desfocaliza-se assim a fonte da enunciação e se debilita a enunciação pessoal. Na minha análise, ao tratar da despessoalização do sujeito da enunciação, eu identifiquei que o participante responsável pela ação expressa pelo predicador complexo formado com o verbo suposto a Z, ele pode ser preenchido por um desses tipos de sujeito, sujeito animado explícito ou sujeito animado implícito, também sujeito inanimado explícito e inanimado implícito. Aqui nos exemplos, para a gente identificar, eu trago esta discussão, um exemplo de sujeito animado explícito, que o sujeito ocupa a própria função de sujeito sintático. Um outro exemplo em que trazer justiça e aperfeiçoamento a este código seria um sujeito animado implícito, já que a gente identifica que a ação expressa pelo predicador é de responsabilidade do próprio enunciador juntamente com os demais da casa, ou seja, seria na primeira pessoa do discurso, do plural, conforme é percebido aqui no contexto. Também sujeito inanimado explícito, conforme aqui o exemplo, em que trouxeram uma queda no número de analfabetos, a gente consegue identificar que o responsável seria os programas de acesso à educação básica e alfabetização no Brasil, são responsáveis pela ação que é implementada. E aqui o outro exemplo em que trazer de volta aqueles alunos que abandonaram as salas de aula, sujeito inanimado implícito, já que, pelo contexto, nós podemos identificar que é papel da escola a responsabilidade por essa ação de trazer de volta os alunos. Analisando, então, esses graus de despessoalização, nós temos aqui o participante agentivo que é responsável pela ação implementada pelo predicador verbal complexo, e aí esse participante agentivo pode ser preenchido pelo sujeito animado explícito, implícito, ou inanimado explícito, implícito. E aí nós conseguimos ver uma graduação de menos despessoal até mais despessoal. Fábio, mais cinco minutos. Ah, sim, ok. Com relação à dinâmica de forças com o predicador verbal complexo, existe um movimento de desfocalização do sujeito enunciador, e esse movimento a gente consegue identificar de duas maneiras. A primeira, que é iluminar o movimento do causador, e a segunda, esse segundo movimento, que é destreitar a relação entre o sujeito enunciador e seu interlocutor. Conforme a gente vê nos exemplos ali, do primeiro, que é trazer uma reflexão, trazer uma denúncia e trazer uma notícia, e no outro, em que o interlocutor, ele também participa da ação, que é trazer a debate, trazer a discussão e trazer a apreciação. Esses dois movimentos formam, então, esses dois subesquemas da nossa rede constitucional. A primeira, com o verbo-suporte trazer, seguido de sintagma nominal, e o segundo subesquema, com o verbo-suporte trazer, seguido de sintagma preposicional, os dois subesquemas relacionados à estrutura do nível macro-construcional, que é a construção de predicador verbal complexo e atenuação do discurso. No nível menos esquemático, nós vemos, então, as micro-construções que são depreendidas. As considerações finais, nós advogamos que as construções formadas com o predicador complexo com o verbo trazer, apesar de admitir a presença em cena de um sujeito causador que implementa a ação, permitem que o enunciador seja desfocalizado de modo a atenuar o seu papel quanto à responsabilização da ação na cena enunciativa. Aqui, então, algumas das referências. Obrigado. 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 Obrigado.